Natal e não Dezembro Entremos apressados, friurentos Numa gruta, no bojo de um navio Num presépio, num prédio, num presídio No prédio que amanhã for demolido Entremos inseguros, mas entremos Entremos e depressa em qualquer sítio Porque esta noite chama-se Dezembro Porque sofremos, porque temos frio Entremos dois a dois Somos duzentos, duzentos mil, doze milhões de nada Procuremos o rastro de uma casa A cave, a gruta, o suco de uma nave Entremos despojados, mas entremos De mãos dadas, talvez o fogo nasça Talvez seja Natal e não Dezembro Talvez universal a consoada Talvez seja Natal e não dezembro